Será que o parcelado sem juros impulsiona o varejo no Brasil? Vem que o Propag vai te explicar agora, logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Tamires e no episódio de hoje eu vou te explicar o porquê do parcelado sem juros ser uma modalidade tão fundamental para o varejo brasileiro. No vídeo passado, contamos a história do parcelamento no Brasil e as razões dessa cultura ser tão enraizado por nós. E é claro que falamos também os motivos dele ser uma vantagem para nós consumidores. Eu vou deixar o link desse outro vídeo aqui na descrição para você assistir logo depois desse aqui, beleza? E já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Antes de eu te explicar o porquê do parcelado sem juros ser tão importante no varejo, vamos entender primeiro como ele opera? As operações parceladas com cartões de crédito se firmaram durante o desenvolvimento do sistema de pagamentos brasileiros. A possibilidade de parcelar compras sem juros trouxe grandes vantagens para a economia, especialmente entre os anos de 1980 e 1990, quando essa prática se popularizou diante de um cenário de alta inflação. Naquela época, as formas de pagamento parcelados sem juros, como crediário e cheques predatados, eram oferecidos por instituições sem a expertise necessária para gerenciar os riscos associados à operação, especialmente o risco da inadimplência. A grande evolução nesse sentido veio com os cartões de crédito, quando o risco passou a ser administrado pelo sistema financeiro, especificamente pelos emissores dos cartões, que são instituições especialistas em análise de crédito. Nesse caso aqui, os emissores podem ser bancos ou fintechs, tá? Com o cartão de crédito, o consumidor passa a poder dividir o valor total da compra em parcelas fixas, sem incidência de juros adicionais. Para o cliente escolher o parcelado sem juros, o valor total da compra deve estar dentro do limite do seu cartão de crédito. Para o varejista, cada parcela é recebida mês a mês, começando aproximadamente 30 dias após a compra. Vamos entender mais a fundo como funciona esse modelo de pagamento? O consumidor paga a fatura do cartão em média 26 dias após a sua compra. Em seguida, o valor é repassado ao credenciador, em média 28 dias após a compra. E o credenciador transfere para o lojista em média 2 dias depois disso. Assim, o ciclo é concluído em D mais 30. O que justifica o prazo de 30 dias para o estabelecimento receber a primeira parcela do valor de venda é o fluxo de transferências no mercado de cartões e faz parte dos acordos de processamento dessas operações e da relação entre instituições envolvidas. Ou seja, o banco ou outra instituição financeira, além da empresa de maquininha e da bandeira de cartão. Esse arranjo oferece segurança para o lojista, porque todo o processo envolve instituições com a expertise para lidar com esses riscos da transação. O lojista, por sua vez, recebe a primeira parcela 30 dias após a compra, descontado pelo MDR, que é a taxa cobrada pelo uso da tecnologia das adquirentes, para receber os pagamentos por cartão. Esse MDR remunera toda a cadeia de participantes envolvidos nas transações com cartões. Quanto maior o risco de transação, maior o valor de intercâmbio, de modo que agentes financeiros estão sendo remunerados para assumir esses riscos. E por que é importante entender isso? Porque agora, com esse fluxo do cartão de crédito e a garantia de um sistema financeiro eficiente por trás, diferente como acontecia lá na época do crediário ou dos cheques predatados, a segurança do lojista é maior. Ou seja, para os varejistas, parcelado sem juros vai além de facilitar suas vendas. Vamos agora entender essas vantagens? Eu falei que essa modalidade sem juros oferece seguranças a lojistas. Como você pode observar, com toda essa cadeia de processamento, isso acontece porque os bancos assumem o risco da inadimplência. Isso é importante porque os bancos podem controlar melhor esses riscos, ajustando o limite de crédito e o número de parcelas permitidas. Com o parcelamento sem juros, o lojista tem a garantia de que irá receber o pagamento da operadora do cartão, evitando prejuízos e a necessidade de cobrar diretamente aos seus clientes. Isso torna o parcelado sem juros uma opção mais segura para quem trabalha no varejo, ajudando a aumentar as vendas, impulsionar o giro de mercadorias e otimizar a gestão de estoque. Quando os consumidores podem parcelar, tendem a comprar mais e adquirir mais produtos caros, o que aumenta o ticket médio de vendas. Isso também ajuda a evitar problemas de estoque parado, que podem gerar custos de armazenamento e perda de mercadorias, além de liberar capital de giro para manter o negócio funcionando. Portanto, o parcelado sem juros contribui para um fluxo de caixa mais saudável. Além disso, os varejistas podem usar valores que têm a receber como garantia para conseguir empréstimos. Isso facilita o acesso ao crédito, especialmente para os pequenos empreendedores, que muitas vezes não têm outros bens para oferecer como garantia. E usar os recebíveis como garantia pode ser decisivo por uma aprovação de financiamento, por exemplo. Isso tanto na antecipação de recebíveis, quanto no uso deles como garantia, viu? Em resumo, o parcelado sem juros promove o aumento do consumo, melhora a segurança financeira dos lojistas, facilita o acesso ao crédito, ajuda o gerenciamento eficiente dos riscos e contribui para a formalização da economia. Todos os fatores que impulsionam o crescimento econômico sustentável no Brasil. Me conta aqui nos comentários se você é consumidor ou empreendedor e como o parcelado sem juros faz parte da sua rotina. Se quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do material completo que serviu como base para a construção desse roteiro. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e nos ajude a chegar em mais gente. Até a próxima! Tchau!